Oi gente, começando mais um vídeo de marmita da semana. O cardápio dessa semana tá maravilhoso. Vai ter uma sopa maravilhosa, só que não é qualquer sopa. Eu vou passar pra vocês umas dicas incríveis pra você tomar sopa, não atrapalhar na dieta, você não perder noção de proteína, de carboidrato. Vai ter também frango desfiado com leite de coco. E vai ter também arroz integral com cenoura. Já curte se você gosta desse tipo de vídeo. Então gente, partiu agora mercado. Acabei de chegar no mercado, gente. Com a lista aqui em mãos. Comprar aqui essa sopinha, ela custa R$ 6,30. Já vem tudo picadinho. Comprar agora, gente, esse mix daqui, ó, de chuchu com cenoura. Ó, ele tá na promoção. Também peguei aqui, ó, cebola já picada. Salsinha também. Esse mix de pimentão, com as três cores. Vou levar esse alface aqui, orgânico. O preço dele tá aqui, ó, R$ 8,99. O tomate italiano orgânico. Pepino, o valor dele aqui. Vou levar um. Gente, eu vou pegar também aqui a cenoura. Eu tô mostrando os preços pra vocês e eu quero que vocês vão escrevendo aqui se tá caro, se tá barato, se é o preço da cidade de vocês. Vou pegar também, olha, esse leite de coco. Acabei de voltar do mercado, vou começar a cozinhar. Vou começar pelo frango desfiado. Vou cozinhar o frango na panela de pressão elétrica. Pensando na praticidade, já comprei os pimentões todos, assim, ó, picadinhos. Cebola picadinha, salsinha também, ó, toda picadinha já. O frango desfiado, ele tá temperando ali. Na outra panela, eu também tô fazendo a sopa. Então, ó, o franguinho tá aqui. Nessa panela aqui tá a sopa. Eu coloquei só aqueles legumes, o legume picado. Agora eu vou colocar no frango o molho de tomate. Eu amo usar esse molho de tomate aqui pela... Então, o meu critério de escolha na hora de comprar molho de tomate é que na lista de ingredientes não tem açúcar. E esse aqui, ó, eu só vou falar pra vocês que antes de colocar o molho de tomate no frango, eu separei um pouco do frango que eu vou usar um pouco pra sopa. E eu separei um outro potinho porque eu vou congelar. E aí, aqui tá o frango que eu vou fazer, que eu vou misturar o molho de tomate. Gente, eu usei metade do molho de tomate e eu vou deixar por uns dois minutinhos. Bom, agora eu vou colocar o leite de coco. Eu comprei esse tradicional. Eu queria o light, mas eu não tinha o light no mercado e foi um tradicional mesmo. Quantidade vai ser no olhômetro. Eu vou colocar um pouquinho, vou ver como é que ficou. Ó, gente, colocando aqui. É bem no olhômetro mesmo. Eu vou colocar esse pouco e aí eu vou misturar. Gente, não tem quantidade certa, tá? Tem de tão molhadinho que é que fique na receita. Nossa, gente, eu amei desse jeitinho. Não tá com um monte assim, mas tá uma quantidade bem legal. Eu usei metade, viu, do leite de coco. Bom, gente, coloquei o leite de coco aqui na panela e aí eu vou deixar por mais dois minutinhos. Aí depois eu vou desligar. Nossa, agora eu vou ver a sopa. Sei lá, já tá toda molinha. Vou ver aqui. Hum! Sopeta pronta, o frango tá pronto e agora eu já desliguei o fogo e eu vou colocar a salsinha na sopa e no frango. Prontinho! Acabei de fazer aqui a comida da semana. Vou mostrar pra vocês, então, tudo que eu fiz. Cozinhei batata, fiz aqui o frango com leite de coco, aqui chuchu com cenoura, arroz integral com cenoura ralada, sopinha, tem esse frango desfiado que é pra congelar, frango desfiado pra tomar com a sopa, macarrãozinho de sopinha. Aqui, gente, o alface, essa mega salada de pepino, cenoura ralada e tomate. A dica do dia hoje são duas dicas muito legais que eu vou passar pra vocês. Primeira dica em relação à sopa. Muitas vezes eu deixei de tomar sopa porque eu falava assim, gente, como que eu vou saber a quantidade que eu tô comendo do macarrão, da proteína? O pulo do gato pra tomar sopinha, na base desse frio que dá vontade, ainda ficar certinho na dieta? Vou fazer o seguinte, frango. Faz o frango separado. Aqui, ó, o meu franguinho que já foi separado, tá temperado, tá delicioso. Na hora que eu for tomar a sopa, eu vou colocar o frango, eu vou pesar ele, vou comer a quantidade que eu preciso na sopa. O macarrão, a mesma coisa. Na hora que eu for tomar a sopa, eu vou pesar o macarrão e vou comer ali a quantidade que eu preciso. Gente, na hora que eu for jantar, eu gravo pra vocês e eu mostro que vocês conseguem ver, tipo, direitinho como que vai ficar. Mas isso é o pulo do gato pra tomar a sopa deliciosa e essa coisa de calorias, de quantidade, não atrapalha em nada. Então agora eu vou jantar, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então eu coloco aqui o frango e aí eu já sei a quantidade certinha que eu tô comendo, eu quero colocar aqui. Agora eu vou colocar o macarrão. E aí agora é a sopa. Gente, esquentei no micro e fala sério se essa sopinha aqui não tá maravilhosa. Muito, muito perfeito. E esse é o jeito que eu tomo sopa e eu amo tomar sopa sim, gente. Então eu sei a quantidade de proteína que eu tô comendo, sei a quantidade aqui do carbo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Olha, deixa eu abrir aqui que tem um cachorrinho chorando que quer ir na sacada. Pode ir na sacada, né? Dica número 2. Como conservar a salada por mais tempo. Pulo do gato daqui. Olha, olha só o alface. Tô guardando ele sequinho. Antes de colocar aqui no pote, eu tirei assim bastante a água. E aí eu fiz aqui uma camada de papel toalha. Coloquei o alface. Aí depois eu fiz outra camada de papel toalha e coloquei o alface. Eu fui fazendo caminha de papel toalha. E isso conserva o alface por mais tempo. Toda semana eu faço isso. Meu alface ele dura bastante. Duas dicas que, assim, faz toda a diferença na alimentação, na dieta. Espero que essa dica, assim, tenha te inspirado. É isso, gente. Esse é o cardápio aqui dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado. O que eu sempre falo pra vocês é que nos vídeos que eu monto o cardápio, meu maior objetivo, assim, é inspirar vocês a organizar a comida da semana. Quando o nosso foco é emagrecimento, é ter resultado, assim, na academia, planejar, organizar a comida da semana faz toda a diferença. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que dá preguiça. Mas pode acreditar. Tirar um dia e organizar aqui a comida da semana faz toda a diferença. A dieta fica muito melhor. A semana fica muito melhor. Tira um tempinho pra organizar a comida da semana. E já escreve aqui nos comentários. Eu quero saber se você costuma organizar a comida da semana. E qual é o dia que você costuma organizar a sua comida da semana. Gente, é isso. Um beijo imenso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!